15 de novembro de 2019, Igor dos Pinhais, lindo, puro sangue lusitão, de 1,73m, castanho, cavalo filho de solar dos Pinhais, cavalo alto, inteiro, será futuro garanhão, um belo sangue, Igor dos Pinhais, cavalo início de doma, a venda aqui na cordularia Guilá. 15 de novembro de 2019, Igor dos Pinhais.